Música 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 Você tá de camisa pro Brasil aí, meu amigo? É claro, pô. Vou mudar essa média. É isso aí. A parte que você foi lá do outro lado e falou que você inventa tudo bem? A parte que você foi lá do outro lado e falou que você foi lá do outro lado e falou que você foi lá do outro lado.